Minha garganta estranha Quando não te vejo Me vem um desejo doido de gritar Minha garganta arranha Tintos azulejos Do teu quarto da cozinha Da sala de estar Minha garganta arranha Tintos azulejos Do teu quarto da cozinha Da sala de estar Veio madrugada Aperto bateu o sono Como um cão sem dono Me põe a ladrar Atravesso o travesseiro Te reviro pela vez Tua cabeça enlouquece Faça ela rodar Atravesso o travesseiro Te reviro pela vez Tua cabeça enlouquece Faça ela rodar Sei que não sou santa Às vezes vou na cara dura Às vezes acho que o candura Pra te conquistar Mas não sou beata Me criei na rua E não mudo minha postura Só pra te agradar Mas não sou beata Me criei na rua E não mudo minha postura Só pra te agradar Vim para essa cidade Por força e circunstância Sozinha em vez de criança Me criei em meio sem lar Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando É pra depois te abandonar Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando É pra depois te abandonar Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando Aprendi a me virar sozinha Eu te dou te dando Aprendi a me virar sozinha Isso eu tô te dando linha pra depois te abandonar Aprendi a me virar sozinha Isso eu tô te dando linha pra depois te abandonar Os olhos coloridos me fazem repetir Eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Não posso mais, não posso mais, não posso mais Meu cabelo é enrolado Todos querem imitar Eles estão paratinados Também querem enrolar Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso A verdade é que você Todo brasileiro Tem sangue crioulo Tem cabelo duro Sarara crioulo Sarara crioulo Sarara crioulo Sarara, sarara crioulo Sarara crioulo Sarara crioulo Sarara crioulo Sarara crioulo Assim ó Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso A verdade é que você Todo brasileiro Tem sangue crioulo Vem cabelo duro Sarara crioulo Sarara crioulo Sarara crioulo Sarara, sarara crioulo Sarara criouro Sarara, sarara criou, sarara criou Sarara criou, sarara criou A CIDADE NO BRASIL Quem sabe o príncipe virou um chato Que vive dando no meu saco Quem sabe a vida é não sonhar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Poder é não viver a realidade E eu ainda tenho a tarde inteira Eu ando na sua Eu troco o cheque Mudo uma planta de lugar Eu dirijo o meu carro Tomo o meu piné E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu ando na sua Eu troco o cheque Mudo uma planta de lugar Eu dirijo o meu carro Tomo o meu piné E ainda tenho tempo pra cantar Só cantar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Não me convidaram pra essa festa pobre Que os homens armaram pra me convencer A pagar sem ver Toda essa droga Que já vem malhada antes que eu nascer Não me ofereceram nem um cigarro Fiquem na porta e está tronando os carros Não me elegeram chefe de nada O meu cartão de crédito é uma navalha Brasil, mostra a tua cara Quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil Brasil, é outro negócio O nome do teu sócio Confia em mim Não me convidaram Pra essa festa pobre Que os homens armaram Não me convidaram pra me convencer Pra pagar sem ver Toda essa droga Que já vem malhada antes que eu nascer Não me sortearam a garota do fantástico Não me subornaram Será que é meu fim? Ver TV a cores Na trava de um índio Programada Pra só dizer sim Brasil, mostra a tua cara Quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil Péu do negócio O nome do teu sócio Confia em mim Grande pátria Desimportante Em nenhum instante Eu vou te trair Não Não vou me trair Brasil Mostra a tua cara Quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil É o teu negócio O nome do teu sócio Confia em mim Yeah Brasil Mostra a tua cara Quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil É o teu negócio O nome do teu sócio Confia em mim Confia em mim Confia em mim Confia em mim Brasil Música maestro Já que sou brasileiro E o som do pandeiro é certeiro e tem direção Já que subi nesse ringue O país do swing é o país da contradição Eu canto pro rei da levada Na lei da embolada Na língua da percussão Na dança Mão tango, dengo A gica do momo, lengua Chame dessa nação Que fez o samba embolar Que fez o coco sambar Que fez a ama gemer na boa Que fez o coco um coca Que deixou o oco no lugar Que fez o sapo cantor de lagoa Me diz aí Tião, diga-teão Foxte Foi Compraste Pagaste Me diz quanto foi Me diz quanto foi Diga-teão Foxte Foi Compraste Comprei Pagaste Paguei Me diz quanto foi Me diz quanto foi Já que sou brasileiro Do temeiro Do batuque Do truque Do pique Do picadeiro Do bandeiro Do repique Do funk rock Do toque na platinela Do samba na passarela Dança a alma brasileira Se pegando da ladeira Na zoeira da vanguela É Uma brasileira Se pegando da ladeira Na zoeira da vanguela Eu disse já que sou brasileiro Do tempero Do batuque Do truque Do picadeiro Do bandeiro Do repique Do pique Do funk rock Toque na platinela Do samba na passarela Do truque na passarela Hoje fui Compraste Comprei Pagaste Paguei Me diz quanto foi Foi quinhentos reais Eu só ponho o bebop Do meu samba Quando se o samba Pegar no tamborim Quando ele pegar no bando Ele nos abumba Quando ele entender Que o samba Não é rumba E aí eu vou misturar Miami com copa Cabana Chipante Eu misturo com banana E o meu samba E o meu samba Vai ficar assim É Mas é meu 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 Doitinho Deixa o bicho Que pence que vale Eu digo Deixa o bicho Pra lá Vem pra cá O que é que tem? Tô fazendo nada E você também Legal Fazendo papo que gostou Quem foi? Quem Música maestra Você tem a vida inteira pra viver E saber o que é bom e o que é ruim Acho bom pensar depressa e escolher Antes do fim Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gentil Seu orgulho não vale nada, nada Se você pensa o que vai fazer de mim O que faz com todo mundo que te ama Acho bom saber que pra ficar comigo Vai ter que mudar Você tem a vida inteira pra viver E saber o que é bom e o que é ruim Acho bom pensar depressa e escolher Antes do fim Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gentil Seu orgulho não vale nada, nada Você não sabe Nem nunca procurou saber Que quando a gente ama pra valer Bom é ser feliz Mas nada, nada, nada Daqui pra frente Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gentil Seu orgulho não vale nada, nada Seu orgulho não vale nada, nada Ela partiu Ela partiu Partiu E nunca mais voltou Não voltou Não voltou Não voltou Não voltou Ela sumiu 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 E nunca mais E nunca mais Ela partiu Ela partiu Partiu E nunca mais voltou Ela partiu 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 Pelo menos o telefone em seu nome Me deu uma dica, uma pista em cita E nunca mais voltou Ela sumiu, sumiu E nunca mais voltou Ela partiu, partiu E nunca mais voltou Ela sumiu, sumiu E nunca mais voltou Se eu soubesse onde ela foi Iria atrás Mas não tem mais nem direção Várias noites que eu não durmo Um segundo Estou cansado, magoado e salto E nunca mais voltou Ela partiu, partiu E nunca mais voltou Ela sumiu, sumiu, sumiu E nunca mais voltou Ei, 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 ei E nunca mais voltou Não voltou, não Não voltou, não Eu sou o negro gato de arrepiar E essa minha vida é mesmo te amargar Só mesmo de um telhado aos outros desacato Eu sou o negro gato Eu sou o negro gato Eu sou o negro gato de arrepiar E essa minha vida é mesmo te amargar Só mesmo de um telhado aos outros desacato Eu sou o negro gato Eu sou o negro gato Minha triste história vou lhes contar E depois de ouvir lá sei que vou chorar Há tempos que eu não sei o que é um bom prazo Eu sou o negro gato Eu sou o negro gato Sete desliza, senhor, para viver Sete chances, senhor, para vencer Mas se não comer acabo no buraco Eu sou o negro gato Eu sou o negro gato Um dia lá no morro Pobre de mim Quem queriam Quem queriam me afere para tamborim Apavorado desapareci no mar Eu sou o negro gato 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 Sete desliza, senhor, para viver Sete chances, senhor, para vencer Mas se não comer acabo no buraco Eu sou o negro gato Eu sou um negro gato Um dia lá no morro, pobre de mim Queriam minha pele para tamborim Afavorado desaparecer no mar Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato Eu sou um negro, negro gato Obrigado, balé! Legenda por Sônia Ruberti